Uma questão aqui de matemática, ele diz que a função f de x é igual a ax mais b e ele dá outra função g de x e ele diz que é igual a cx mais d em que a, b, c e d pertencem aos números reais e a e c são diferentes de zero. Aí ele diz, se a função composta entre os inversos de f e g é igual à função composta entre os inversos de g e f encontre uma relação entre a, b, c e d. Ou seja, encontrar uma forma de eliminar o x e eu ter uma relação entre essas quatro constantes, a, b, c e d. Lembrando que x é uma variável. Então, em primeiro lugar, a questão dá a função f de x e a função g de x. Porém, essa propriedade aqui trata das funções inversas. Antes da gente fazer a composição, essa bolinha aqui significa, isso aqui é a mesma coisa que f inversa, g inversa de x. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Onde tiver x nessa função aqui, eu vou substituir por esta função aqui. E isso é igual à inversa de g composta com a inversa de f de x. Então, eu vou pegar a função inversa de g e onde tiver x eu vou substituir por esta função aqui, a inversa de f de x. Então, em primeiro lugar, nós temos que achar a inversa de f e a inversa de g. Bom, f de x é igual a ax mais b. Como é que eu faço para achar a função inversa? É simples. É só eu substituir. No lugar de f de x, eu coloco x e no lugar de x eu coloco f de x elevado a menos 1. Então, repare aqui. No lugar de f de x, eu vou colocar x igual a a vezes. E no lugar de x, eu vou colocar a inversa de f de x. f elevado a menos 1, que é a inversa de f de x, mais b. Agora, é só eu isolar. Eu passo b para o outro lado, que na verdade é subtrair b em ambos os lados. Então, vai ficar x menos b é igual a a inversa de f de x. Aí, eu passo dividindo, que na verdade é dividir em ambos os lados. E aí, eu vou ter que a inversa de f de x vai ser igual a x menos b dividido por a. Então, achei a função inversa de f. Eu vou fazer a mesma coisa com g, para achar a função inversa de g de x. Então, g de x é igual a cx mais d. Onde tiver g de x, eu coloco x. E onde tiver x, eu vou colocar g inversa de x. Só isso. E agora, eu vou isolar. Vai ficar x menos d igual a c inversa de g de x. Logo, a inversa de g de x vai ser igual a x menos d dividido por c. Beleza. Então, esse é o primeiro passo. Já achamos as funções inversas de f e de g. Agora, eu preciso achar as funções compostas. f composta de g e g composta de f. f composta de g, que vai ser isso aqui. Então, o inverso de f composta pelo inverso de g vai ser igual a... Eu vou pegar a função inversa de f. Eu vou pegar a função inversa de f. x menos b dividido por a. E no lugar de x, eu vou colocar a função g inversa de x. Então, vai ficar o seguinte. Eu vou colocar aqui x dividido por a menos b dividido por a, que vai ser igual a... No lugar de x, eu vou colocar essa criança aqui. Então, vai ficar x menos d dividido por c. Tudo isso multiplicado pelo inverso de a. O que foi que eu fiz aqui? No lugar de x, eu coloquei isso aqui. Então, vai ficar isso aqui, que é x, dividido por a, menos b sobre a. Isso aqui vai ser igual a... x menos d, x menos d, dividido por ac, menos b sobre a. Então, vai ficar essa relação aqui. Ou seja, f inversa de 1... Não, f inversa, composta de g inversa de x, vai ser igual a... x menos d, dividido por ac, menos b sobre a. Pronto. Nós vamos ter isso aqui. E nós vamos fazer a mesma coisa para esse segundo lado aqui. Está certo? Então, nós vamos pegar aqui a inversa de g. E no lugar de x, a gente vai substituir essa equação aqui. Então, eu já vou fazer direto. Então, g menos 1 de x... Não, g menos 1 de f a menos 1 de x vai ser igual a... Onde tiver x, eu vou colocar isso aqui. Então, vai ficar x dividido por c. Só quem é x? É isso aqui. Então, vai ficar x menos b, dividido por ac, menos dc. Beleza? Então, já temos aqui de forma direta. E nós sabemos que isso aqui é igual a isso aqui, né? A questão dá. Então, nós vamos igualar. Igualar. Esse termo é igual a esse. E nós vamos procurar alguma forma de tirar o x, né? De isolar o x. De isolar o x, não. De eliminar o x, né? Então, vamos igualar esse lado com esse lado aqui. Então, vai ficar x menos d, dividido por ac, menos ba, é igual a x menos b, dividido por ac, menos dc. Então, vamos fazer o seguinte. x sobre ac, menos d sobre ac, menos b sobre a, é igual a x sobre ac, menos b sobre ac, menos d sobre c. Opa! Esse termo aqui é igual a esse termo aqui. E eles estão, ó. Um em um no lado esquerdo da igualdade, outro no lado direito. Então, eu posso eliminar aqui, ó. Eu elimino essa parte e elimino essa parte. Então, vai ficar isso aqui é igual a esse aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui o denominador comum, né? Vamos colocar em um... Sim! E aqui está negativo, 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 negativo. Então, eu vou multiplicar tudo por menos um. Vou tirar os sinais negativos. E vou colocar aqui no mesmo denominador, né? Então, o mesmo denominador vai ser ac, né? Aí, ac dividido por ac é 1, vezes d dá d, mais ac dividido por ac, vezes b dá bc, é igual a... A mesma coisa. Eu vou tirar o mesmo denominador, ac. ac dividido por ac é 1, vezes b é b, mais ac dividido por c é a, na verdade. Ac dividido por c é a, vezes d vai ficar ad. Eu posso multiplicar ambos os lados por ac, isso é a mesma coisa que eu eliminar isso, eliminar isso. E aí, vai ficar d mais bc é igual a b mais ad. Então, resolvi a questão. Encontrei uma forma de igualar os termos a, b, c e d de forma que não apareça o termo x. contanto que essa igualdade aqui seja satisfeita, né? Isso aqui seja satisfeito. E tal que f de x é dado por isso e g de x é dado por isso. Aí, com essa igualdade aqui, nós encontramos esta relação aqui. Valeu!